Roberto Carlos, eu falei, e quantos anos você tem? Eu tenho 30. 36 anos? Nosso senhor, tá velho! Geraldo Alves, que era o empresário do Roberto Carlos, estamos aqui batendo um papo com ele. E o Josias também. Aí ele ia falar uma palavra, falava, falava... Aquele que é um menino que é filho da... do... filho da... 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 da Débora. E ele, ele também fala, enrolado. Ele fala, enroladinho. Então, ele vai parar. Ele vai parar. Caraguá, Datuva, ele consegue parar. Então, se eu faço o nome pra ele parar, ele consegue. Ele para, mas engarga no meio também. Ele confunde uma vez. Caraguá!